De manhã vai pro trabalho Apressada nem se lembra que eu existo E na pressa dos seus passos Pesa o coração de quem sofre com isto Bate a porta do seu carro, liga o rádio Canta junto os sucessos do momento E se esquece que até bem pouco tempo Me cantava seu amor, seu sentimento Agitando todo dia Me deixando cada vez mais esquecido Usa o fáxio telex Movimenta-se sensual no seu vestido Às seis horas ela fala o telefone Muda o tom da voz, disfarça num sorriso Um convite pra jantar Um lugar arrochegante Depois dançar Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Corre a noite e a madrugada E o meu pensamento aumenta o meu ciúme Imagina ela dançando E um outro desfrutando o seu perfume Eu não quero imaginar o fim da noite Qualquer coisa a mais eu não suportaria E prefiro acreditar Na ilusão dela voltar Mas que ironia Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim 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 Posso compreender Posso compreender Tudo teve fim Tudo teve fim Mas essa indiferença É o que dói demais em mim É o que dói demais em mim Se diverte já não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Não peça em mim, não peça em mim Se diverte já não peça em mim Não peça em mim, não peça em mim Não peça em mim, não peça em mim Um pouquinho mais ou menos